Qual é o time mais pipoqueiro do mundo? Vixe, existe muitos. O Arsenal estava não sei quantos pontos na frente do City ano passado. O Arsenal estava imbatível. Mas na reta final, o time ativou o modo pipoqueiro e perdeu o título de uma forma inacreditável. Porém, o Borussia Dortmund também é muito pipoqueiro. No último jogo do campeonato, era só ganhar para ser campeão, mas conseguiram perder. E o time que enfrentou nem era tão bom assim. Mas o time mais pipoqueiro com certeza é o Foguinho. O time não perdia para ninguém. Estava com os milhões de pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas aí, depois que perdeu para o Flamengo, o time desandou. Cara, eles fizeram três gols no Varmeiras e conseguiu levar quatro gols e perder a partida. Verdade. Eu também acho que o Botafogo ganha essa. Mas vamos deixar a galera decidir nos comentários qual é o time mais pipoqueiro.